A opção número 9 é a batata Ribbon. A batata Ribbon é comercializada a R$10,00, tá? Mais ou menos, você pode ser a mais ou menos, mas a R$10,00. A meta diária são de 30 unidades. Faturamento, R$300,00 por dia. Por semana, R$2.100,00. Faturamento quinzenal, R$4.200,00. E mensal, R$8.400,00, tá? Então, olha só, a mesma batata que a gente faz com a espiral é a que a gente faz a batata Ribbon. A mesma máquina, o mesmo fritador, a mesma gordura, o mesmo gás que a gente faz com a batata espiral, a gente faz a batata Ribbon. E olha a diferença de lucratividade. Batata espiral, R$4.200,00 por mês. Batata Ribbon, R$8.400,00 por mês. A diferença é estrela. É o dobro, na verdade, não é mais do que o dobro, não. É o dobro, literalmente. E a gente utiliza a mesma matéria-prima, as mesmas coisas, o mesmo palito, tudo mesmo, tudo mesmo, tudo mesmo, tudo mesmo. Fechou? Então, já fica a sacada aí, ó, expert batateiro. Opção número 10 é a batata palha, tá? Batata palha, eu vou mostrar pra vocês agora. Batata palha é vendida, pacote de 1 quilo a R$20,00, tá? Você pode vender pra fracionar, pra supermercado, sei lá. Você pode vender batata palha produzida em atacado. Vendendo de todas as plataformas que estiverem à sua disposição. Meta diária, R$50,00. Por que R$50,00? Porque é rota, a gente faz distribuição em rotas de vendas. Para lanchonetes, mercados, restaurantes, lanchonetes e tudo mais. Total diário, R$2.000,00 por dia no seu bolsinho aí. Total de semana, R$14.000,00 por semana, só por semana. Quinzenal, R$28,00 no seu bolso por quinzena. E por mês, a gente tem um faturamento de R$56.000,00.